Um projeto de lei aprovado na LESC deve garantir mais proteção às mulheres grávidas em casos de violência obstétrica e também em casos de perda do bebê. A Karina Kopp vai trazer mais informações para a gente e explicar um pouquinho sobre esse projeto. Karina, seja bem-vinda a essa edição. Oi, Lucas. Bom dia para você e para todos que começam essa manhã de quarta-feira com a gente aqui no S&R. Pois é, esse projeto de lei aprovado pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ele quer aí trazer direitos às mulheres grávidas de atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional espontânea, natimorto e perda neonatal ou até mesmo nos casos de violência obstétrica. A iniciativa, inclusive, foi titulada Lei Melissa Afonso Pacheco, que é o nome de uma bebê que não sobreviveu a um trabalho de parto. Ela que era filha da Raquel Afonso, uma mãe que teve um trabalho de parto em um dos hospitais aqui de Santa Catarina. E essa proposta quer proteger legalmente as mulheres grávidas e garantir qualidade de atendimento obstétrico em todas as unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas, contratadas ou conveniadas, integrantes ou não ao Sistema Único de Saúde. Entre as ações que estão previstas nesse projeto de lei aprovado aqui na Lesc, estão o acompanhamento psicológico e social à mãe e ao pai, desde o momento do diagnóstico constatado em exames médicos, no decorrer da internação hospitalar e no período pós-operatório. Proporcionar à mãe, em situação de perda gestacional, natimorto ou perda neonatal, acomodação separada das demais gestantes e puérperas em um ambiente adequado dentro dessa unidade de saúde. E a aplicação de um protocolo de perda gestacional espontânea, natimorto ou perda neonatal, na execução dos atos clínicos e cirúrgicos. Inclusive, dentro desse projeto de lei, há uma proposta que todo dia 15 de outubro seja celebrado o Dia Estadual de Conscientização e Orientação sobre a Perda Gestacional e Violência Obstétrica. Um projeto importante aprovado pelos deputados na sessão de ontem, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para proteção às mulheres gestantes e agora segue então para a sanção do governador do Estado, Jorginho Mello. Volto contigo aí no estúdio, Lucas.